Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vamos repercutir a fala do Paulo Guedes atacando o IBGE, dizendo que a instituição vive na idade da pedra lascada. E aí o Paulo Rabelo de Castro, membro da equipe econômica de Ciro Gomes, que já foi presidente do IBGE, foi entrevistado num programa da Band e ele deu declarações duríssimas sobre Paulo Guedes, sobre Bolsonaro e falou também de quanto tempo nós demoraremos para tirar o Brasil desta situação em que ele se encontra. Eu vou colocar trechos aqui da entrevista porque vocês vão ver como ele é alguém realmente preocupado com a situação do Brasil e que faz uma leitura muito bem feita do agora e também daquilo que nós precisamos para o futuro. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com amigos. Bom pessoal, então no dia 30 Paulo Guedes deu uma declaração muito infeliz, lamentável, na verdade, que é o que ele mais sabe fazer. E aí o Paulo Rabelo de Castro, que além de ser presidente do IBGE também, já presidiu o BNDES e que recentemente passou a integrar a equipe econômica de Ciro Gomes ao lado ali do professor Nelson Marconi e também do deputado federal Mauro Benevides Filho, deu-se declarações bem interessantes em relação a esta fala lamentável do Paulo Guedes. Lembrando que o Paulo Rabelo, ele tem uma ótima interlocução com os setores do tal mercado. Ele chegou na equipe do Ciro há pouco tempo, no começo ali do segundo trimestre. Enfim, eu vou deixar aqui um link do portal Disparada, que faz uma análise bem interessante das qualidades e virtudes do Paulo Rabelo, que foi vice-presidente na chapa, candidato a vice-presidente na chapa do Álvaro Dias. Quando foi anunciado, eu mesmo fiquei com o pé atrás. Fui pesquisar, assisti alguns vídeos dele, inclusive no Roda Viva, uma polêmica dele com o Marco Antônio Vila, que tentava atacar o BNDES e ele saiu em defesa da instituição. Enfim, e além dele ter ótima interlocução com os setores do mercado, ele também tem uma relação muito boa com, digamos assim, um campo mais conservador do mundo político e ele está filiado agora ao PSD, do Gilberto Kassab, ali do Rio de Janeiro, partido que, digamos assim, é comandado no Estado por Eduardo Paes. E que Ciro fala que pretende ter uma aliança para 2022, só para a gente tentando ligar aí os pontos. E neste vídeo, eu vou deixar o link em que ele foi entrevistado ali na Band, ele critica duramente a fala do Guedes e ele chega a ser irônico, concordando que o IBGE está realmente na idade da pedra lascada, porque com este governo o Brasil está voltando à idade da pedra lascada. Mas que a instituição IBGE, apesar deste desgoverno, é uma instituição ainda extraordinária, com quadros, com pessoas, com técnicos. Então, não é que aconteceu e está acontecendo um desmonte da instituição. O governo está tentando e a instituição, apesar de tudo, resiste. Ele disse que Guedes não faz nada para que o Brasil recupere os empregos. Então, a tática do Guedes é assim. Ao invés de você fazer algo para recuperar os empregos, é preferível você atacar a instituição que faz o levantamento do desemprego. É um negócio inacreditável. E aí, ele vai dizer que é um absurdo, realmente, o Paulo Guedes bater boca com o órgão que ele trouxe para ficar debaixo do seu chapéu. E aí, ele chega a questionar como que essa fala do Guedes soa lá fora. É um ministro de Estado criticando um órgão sob sua responsabilidade. É um negócio, realmente, assim, típico só de um governo totalmente despreparado. E, digo até mais, mal intencionado como este, Bolsonaro barra Guedes. E aqui um detalhe, gente, que é muito importante. E o José Fernandes, do Portal de José, tem batido muito na tecla de que a imprensa, ela é muito, vamos dizer assim, conivente com os erros deste governo. E, às vezes, até tenta passar um pano, esconder que Paulo Guedes tem responsabilidade na tragédia. Inclusive, está sendo apurada a responsabilidade do Guedes na tragédia, da forma como o governo lida na pandemia. Importante. Mas vamos ver aqui o que o Paulo fala em relação a essa cutucada que ele dá na imprensa. A imprensa, por ser tão boazia com o nosso presidente antropólogo. Porque, se vocês fossem mais duros, nós estaríamos numa cobrança muito maior sobre todas as promessas descumpridas do atual ministro. Que, aliás, eu acho que ele se esconde nesse falatório exatamente porque ele não tem praticamente nada para mostrar, passados três anos, praticamente, da sua suposta administração econômica. É que, assim, ele é muito irônico. Suposta administração, ele tem um estilo que me agrada muito. Confesso para vocês. Eu vou deixar o link, a entrevista dele tem só 25 minutos. Quem tiver um tempinho, vale a pena. E, assim, quando a gente percebe... Ah, mas por que a imprensa não ataca Paulo Guedes? Meus amigos, de certa forma, o Paulo Guedes é o agente dentro do governo que atende os interesses dessa elite. Então, em certo ponto, o governo fragilizado pode ser até bom para o setor financeiro, que aproveita a fragilidade do governo para avançar com pautas antipovo. Porque, se o governo não avança com essas pautas, o mercado abandona o governo, que, estando fragilizado, ficaria ainda mais. Com o noticiário sendo ainda mais negativo. Porque o noticiário, você vê criticando a pandemia, critica isso, Bolsonaro sem máscara, Bolsonaro aglomerou, pegou o menino no colo e tal. E o Paulo Guedes fica escondido. E você tem desemprego, desalentados e tal. E o Paulo Guedes praticamente não aparece no noticiário. Eles querem manter o Paulo Guedes, de certa forma, para lá na frente. Ele fala assim, olha, eu tentei, mas o governo do Bolsonaro e tal. E, assim, e outra coisa em relação ao Guedes ficar, é porque ele não tem nenhum tipo de escrúpulo, nenhum tipo de limite. Enquanto ele puder sangrar o país em benefício dessa elite que, adivinha, que está ligada a essa grande mídia, a essa imprensa, ele vai ficar. Enquanto ele tiver a oportunidade de destruir e desmontar o Estado, ele vai ficando. Se ele tivesse o mínimo de decência, ele teria saído. Interessante assim, é que muita gente fala, os liberais, ah, mas é porque Paulo Guedes não está tendo a oportunidade de colocar a sua agenda como ele gostaria. Então, pede para sair, cara pálida, pede para sair. Então, ele vai ficando. É porque enquanto ele vê a oportunidade de colocar os tentáculos dessa elite financeira para destruir o Estado, ele vai ficando. Então, enfim, vamos ver aqui um outro momento agora. Dr. Paulo, o Brasil não vai cometer tempo com pessoas que vão para Brasília fazer curso de graduação em gestão pública, que é o que o Guedes foi fazer lá, junto com o presidente, que, como você viu, é um outro falastrão, mas que não tinha preparação para exercer a presidência da República do Brasil. Os brasileiros que estão me ouvindo têm que tomar consciência de que não é para qualquer Zé chegar lá e sentar naquela cadeira elétrica, assumir as responsabilidades desse cargo e governar um gigante como é o Brasil. Então, meus amigos, vejam o que fala sensata. Você colocar alguém para fazer estágio, aí vale tanto para ministro da economia, da fazenda, enfim, quanto para presidente. você querer colocar agora Danilo Gentili, como o MBL defende. É inacreditável. Nesses protestos agora, compartilharam um vídeo de alguém que pegou o microfone no protesto pró-Bolsonaro e foi falar lá em Danilo Gentili. E aí eles compartilham isso. É inacreditável. Roberto Freire, presidente do Cidadania, Olha, Roberto Freire, enfim, compartilhou essa semana, retweetou um tweet lá de alguém que defende prévias para que daquele candidato que foi escolhido seja o representante do chamado Centro Democrático. E dentre esses candidatos, tinha Sérgio Moro. Roberto Freire, pelo amor de Deus, salve o que resta da sua biografia. tenha decência, tenha limites. Você defender Sérgio Moro para presidente da República é um absurdo. É quase um assinte. É quase uma ofensa a qualquer pessoa de bom senso desse país. Olha, o Brasil realmente tem jeito? Tem jeito. E o próprio Paulo Rabelo vai citar Getúlio, Juscelino. E aí ele faz uma reflexão. O que estamos fazendo com o nosso Brasil? Nós temos uma sequência de patetas governando o país ou fingindo que governam? E aí os jornalistas meio que angustiados porque a gente também fica quando se faz o diagnóstico e a proposta que alguns fazem. O PSDB defendendo Eduardo Leite, cuja única virtude me parece que é ser jovem e ter tempo para ver o que anda fazendo inclusive de errado no próprio governo Rio Grande do Sul. É outro que se puder desmonta o Estado. Privatiza tudo. Tem um discurso que já está provado ser ultrapassado. Então não adianta Eduardo Leite achar que porque vai no Bial assume a sua homossexualidade ou porque está no TikTok fazendo um videozinho bonitinho e é jovem e é bonita e elegante que vai convencer. A mim não. Ele pode convencer muita gente. então ou a gente aposta no Projeto Nacional de Desenvolvimento ou nós afundaremos o país nos próximos quatro anos e ficará mais difícil recuperá-lo em 2026. E a jornalista pergunta quanto tempo demora para a gente recuperar o estrago feito? E a resposta dele meus amigos eu vou ler para vocês aqui porque é bom até fazer algumas pausas. Diz ele vou te dar uma notícia boa uma notícia de um economista que há 50 anos acompanha a história econômica do Brasil e sou um apaixonado. O Brasil tem jeito. O Brasil tem muito mais virtudes que defeitos. É óbvio que somos uma nação muito condescendente e extremamente tolerante com o erro. Bolsonaristas e lulistas agora palavras minhas estão aí eles que o digam. Agora estão ignorando tudo que o Lula fez de errado para tentar trazer um passado de picanha de cerveja de que quer abraçar o povo de que não sei o que ignorando os erros. Não vou explorar isso aqui agora que eu já falei em outros vídeos mas não dá para ser condescendente com tantos erros de 16 anos de governos petistas. Aí o líder mas aqui teve o Temer sim mas o Temer foi colocado pelo PT então vamos incluir junto 16 anos de governo petista e depois eles abraçam com o Eunice um ano depois do golpe então e a Dilma quando foi alertada sobre o Temer disse que estava tranquila em relação a ele então assumam o Temer filho do PT aí ele continua dizendo que a principal coisa que temos que fazer em 2022 é tentar acertar na mira do voto nós não podemos voltar a botar em Brasília bananeira que já deu cacho Lula ou muito pior aquilo que nós já sabemos que não funciona e eu não vou voltar porque já fiz a crítica à administração atual então ele critica Lula e Bolsonaro que é o atual nós precisamos procurar mesmo que seja com a vela acesa quem tenha currículo quem tenha previsibilidade de boa gestão e é nisso que o brasileiro tem que acertar se o brasileiro tiver a benção divina de conseguir colocar gente que tenha capacidade de gestão comprovada na presidência da república que monte uma boa equipe o Brasil dará conta do recado porque o principal trabalho dessa equipe é controlar Brasília que o seu Guedes prometeu mais Brasil e menos Brasília e o que vemos é cada vez mais Brasília e mais esculhambação política pra quê? pra sustentação do próprio governo não é mais Brasília em torno de uma reforma tributária de uma reforma da previdência justa não é mais Brasília pra sustentar o próprio governo que é o que o Ciro tem dito muitas vezes a boa notícia finaliza ele é que o Brasil que trabalha que acorda cedo como nós estamos aqui trabalhando e que faz as coisas funcionarem pode retomar em muito pouco tempo meus amigos é isso o Brasil tem jeito mas não dá pra colocar qualquer um sentado na cadeira da presidência da presidência ou a gente aposta no projeto nacional de desenvolvimento ou como eu já disse as coisas ficaram muito mais difíceis pra quem assumir a partir de 2027 vencendo em 2026 muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal politizando e até o próximo vídeo